Marta, tudo bem? Tudo bom, Berto. Marta, eu estava pensando, papel de mãe é um papel tão bonito, tão importante, e muitas vezes a gente, quando convive muito com ela, parece que passa, a gente não percebe a delicadeza desse papel de mãe. É importante, que a mãe tem uma influência enorme na vida das pessoas, até pela ausência da mãe, até a ausência da mãe vai afetar muito, é uma figura com uma incrível influência. Eu sinto pena, sabe, eu sinto pena às vezes da pessoa que só descobre o valor da mãe depois que perde a mãe. Que perde a mãe. Porque aí já não existe mais esse diálogo com a figura da mãe. É porque talvez no mundo de hoje, em que as coisas são muito fluídas, o amor de mãe talvez seja uma das únicas coisas permanentes. Não existe ex-filho e ex-mãe. Inclusive a relação com a mãe, ela ultrapassa até a morte, porque mesmo depois que a mãe se for, ela continua sendo a mãe, né? Então é uma relação permanente. Sim, tem toda a herança da convivência, do que foi dito. Às vezes essas palavras, inclusive, ganham um verdadeiro significado depois da ausência dela, né? Sim, é verdade. E sabe, Humberto, eu acho que tem uma questão que tem sido difícil para as mulheres hoje, na maternidade, porque a gente vive num mundo muito utilitário, em que as coisas têm que ter um acréscimo concreto, né? Em que a gente acumula coisas, né? E às vezes essa visão de que ter um filho é mais uma coisa na minha vida. Eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha viagem e eu tenho um filho. E na verdade um filho é algo que muda tudo, né? Não é uma coisa que você vai ter um ganho palpável e racional com aquilo. Até fisicamente ele é um pedaço, né? É, mas ele é um ser humano que vai ter o caminho dele. Eu acho que as pessoas ainda têm filhos, talvez a razão correta para ter um filho é que ele tem essa experiência, que você é muito corajosa, porque você não sabe o que vai vir, né? O que aquilo vai te exigir. E a maternidade é muito exigente, sempre, né? É, não é um papel que você possa ter domingo, feriados ou férias, ele é um papel permanente, né? Ele é permanente, 24 horas por dia, sem pausa, né? E ainda convivendo com as expectativas dos outros, que propõe uma idealização de mãe que, na verdade, ela deixa de ser mulher, né? Essa idealização da maternidade, do amor materno, né? Ela está sempre presente, tanto para as mães, né? Que tentam atingir aquele ideal, quanto para os filhos que esperam da mãe aquele lugar, né? Aquele papel de proteção, de resiliência, de amor incondicional. E as mulheres de carne e osso têm essas fraquezas, as dificuldades, os conflitos, né? Então, a maternidade, ela é muito cheia de pressão, de dificuldades, mas também é um grande aprendizado. Mas é uma vida de expectativas também, né? Não só do papel que você está realizando como mãe, mas também de como é que vai ser isso na concretude, assim, no sentido do filho que está caminhando. Como é que isso vai acontecer? Porque a mãe não faz o filho, né? O filho, ele tem uma individualidade própria e o que existe é uma relação em que aquela mãe, com aquele jeito de ser, vai se relacionar com o filho, com aquelas características que ele tem. Desde o início, né? O filho não é uma massa mole que a gente molda como quer, não é assim. E nessa relação com aquela criança que nasceu, que não é a criança que a gente imaginou, mas é a criança de verdade que nasceu, a gente vai se confrontar com os nossos medos, nossas dificuldades, também as nossas esforças, né? Os nossos limites, né? Eu acho que dá muito autoconhecimento ser mãe, porque você vai ter que olhar as suas sombras e suas maiores forças e suas maiores fraquezas, né? E transpor até aqueles limites que você achava que não passaria nunca, né? É verdade, né? Essa coisa de, eu estou ferida, eu estou decepcionada, mas vamos lá de novo, né? Assim, essa resiliência, né? Muitas vezes o filho faz com a mãe coisas que ele não faria com ninguém, né? Porque ele confia tanto no amor da mãe que ele pode até tratá-la mal, né? E eu acho que foi o Rubem Alves que escreveu que a única recompensa da mãe é a ternura do filho. Não, tem coisas que, até limites óbvios, né? Imagina, você fala assim, não, nunca gostei de ficar a noite inteira acordado com o filho. Às vezes você vai ter que ficar, né? Ele ficou doente, você vai ter que acompanhar para ver se ele melhora, se não melhora. Não existe esse planejamento firme, né? Não, não existe esse controle sobre as coisas, né? E isso que você está falando é bem isso, né? Da questão do compromisso, né? No mundo de hoje, a gente quer pensar que a gente é livre. Eu posso escolher isso, depois daquilo? Eu posso ir para cá? A gente vive num mundo de muita escolha, né? Isso até sobrecarrega um pouco o nosso psiquismo com tantas escolhas. Desde os produtos de limpeza que a gente vai escolher, que tem um milhão na prateleira, até escolhas de vida. E a maternidade é algo que, na medida em que você entrou naquele barco, não tem mais saída, né? Não tem escolha mais. Você vai ter que ir até o fim. Eu acho que isso assusta muito, né? Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas continuam a ter filhos, porque, de alguma forma, esse desejo de algo permanente também existe. É verdade. É o compromisso, né? Vencer esse imediatismo, né? Você tem muita coisa que tem que ser satisfeita já. E você não tem como chegar e dizer assim, meu filho está pronto hoje. Não existe isso. E, às vezes, eu preciso da minha mãe até hoje. Não é um papel que tenha um fim delimitado, né? Às vezes, aquela mãe que liberta o filho, quer dizer, ela protege, ela cuida, mas ela também desapega e deixa ele ir, né? Mas está sempre ali como uma retaguarda. Se ele precisar, eu estou aqui, essa mãe, eu acho... Isso que é uma das coisas mais difíceis da maternidade, né? Você, no mesmo tempo, amar, proteger, mas também deixar ir, soltar, né? E ficar lá na retaguarda, se ele precisar de mim. Acho que isso é o grande desafio da maternidade. Mas uma coisa interessante que você falou, que a gente já falou sobre compromisso, é que a gente pode pensar até nessa questão de amor mesmo, né? Tem ideia de que amor é só delícia, é só coisa boa, é só alegria, mas, às vezes, amor é compromisso, né? Às vezes, amor, é você ficar quando você está com vontade de ir embora, né? É você suportar quando está chato, né? E a maternidade implica nisso, o tempo implica. É verdade, Marta. Ô, Marta, eu vou agora... Foi muito bom conversar com você hoje. Então tá, querida, um beijo pra você. Tchau. Tchau. Você ouviu Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira. Tchau. 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 Tchau.